Cê tá cruzando a fronteira, esquece não, que mais um passe abre a porteira Do coração, vai dar namoro, vai ter igreja, você e meu pai tomando cerveja Se quer, então bora, se não, nem me beija, cê tá cruzando a fronteira Esquece não, que mais um passe abre a porteira Do coração, vai dar namoro, vai ter igreja, você e meu pai tomando cerveja Se quer, então bora, se não, nem me beija, cê tá cruzando a fronteira